Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Darksoul na área trazendo mais um vídeo insano pra vocês. E hoje eu tô aqui na conta desse inscrito humilde que ganhou o último sorteio graças a vocês, tropa, que bateram a meta de like. Então hoje eu vou tá gemando muito a conta dele, gastando diamantes pela primeira vez. Se liga só, é uma conta bem humilde, bem simples, uma conta antiga, ele joga muito, tropa. E eu vou comprar o melhor personagem, comprar o passe pra ele. Vou zerar todos os eventos. Vamos olhar aqui, primeiro vamos olhar no cofre todas as skins que ele tem. Só tem essas duas que são raras. Essa aqui foi através de fragmentos. Não, essa foi através de um evento. Essa através de fragmentos de cubo mágico. Tudo gratuito aí. Hoje essa conta humilde vai ficar muito gemada. Tropa, eu vou comprar só as melhores skins aqui no Free Fire. E eu também quero avisar vocês que nesse vídeo tem um sorteio insano, tropa. Assim que a gente bater a meta de 15 mil likes, eu vou tá escolhendo um comentário aleatório pra mim gastar muito diamante e fazer o próximo vídeo aí, gemando a conta dele. Também vou escolher outro comentário pra mim doar um gift card de 30 reais. Família, peço de coração que todos vocês me ajudem a compartilhar esse vídeo pra todo mundo pra que as chances de ganhar sejam maiores. Tropa, se liga só. Antes de eu fazer recarga diamante, eu quero passar um recado muito importante pra vocês. Tomem muito cuidado com os perfis fake meus do Instagram. Por isso, me segue no Instagram, no link da descrição aqui. Quem tiver abaixo de 50 mil seguidores não é eu. Então tomem muito cuidado mesmo com os perfis fake. Tropa, bora lá. Vou lá fazer recarga diamante e já volto. Aí, consegui fazer recarga diamante, ganhei o personagem Joseph. Eita, mano, só quem é humilde vai deixar o like no vídeo, assistir até o final. Tropa, agora eu vou vir aqui rapidão recarga acumulativa, coletar todos os tickets e diamantes. Vai dar muito de uma família... Eita, doidão, tem essas ofertas especiais. Eu já vou comprar aqui, ó. Mas antes disso, eu vou vir aqui no evento de recarga. Tropa, tá valendo muito a pena recarregar diamantes hoje, porque a gente ganha um projeto, uma pedra da evolução, mais um olho de gato, mais outra pedra da evolução, aliás, outro olho de gato. Esses tokens aqui, ó... Eu não sei se é token ou é olho de gato, mas é token. A gente consegue trocar por projeto ou pedra da evolução pela nova incubadora. Também vou comprar esse airdrop especial pra ele aí. Inclusive, quem tiver airdrop especial, que venha 300 diamantes, me manda um print lá no Instagram. O meu Instagram tá aqui na descrição, que eu posso tá sorteando vocês. Comprar airdrop aí, tropa. Não fica fora. Família, será que eu vou conseguir deixar hoje essa conta humilde muito de amada? Assiste o vídeo até o final que vocês vão ver, mano. Só vou pegar as melhores skins, ó. Pegamos 20 caixas de arma, mais 300 diamantes. A gente tá com 5.200 diamantes. Essa conta vai ficar muito top, mano. Eu vou comprar aqui, ó, o pacote do Rei Caveira, porque ele tá valendo muito a pena mesmo. Olha só, moleque já tá ficando brabo, doidão. Eu preciso só de uma pedra da evolução. Vamos vir aqui de novo. Caraca, doidão. Quase que eu faço uma rateada ali, mano. Vamos trocar... Esse... Beleza. Mano, eu acho que eu fiz besteira, mano. Eu precisava de uma pedra da evolução. Aff, mano. Eu rateei. Beleza, galera. Não sai do vídeo aí, tropa. Assiste até o final, mano. Já vou comprar o personagem Alok. Mano, eu vou conseguir pegar sim. Caraca, mano. Eu rateei feio ali, ó. Já vamos pegar o melhor personagem aqui, que é o Alok. Não pode faltar, mano. Muito brabo, Alok. Eu não equipei ele ainda. Mas vamos vir aqui rapidão equipar. Cadê? Mano, eu me perdi ali. Eu não acredito. Eu me perdi ali nas trocas de token. Vamos pegar o Alok muito brabo. Vamos vir aqui na loja agora. Vou comprar a camisa do Corinthians, que ele me pediu. Dark, por favor, compra. Deixa eu comprar o chapéu de palha também, pra ficar muito brabo mesmo. Beleza? Comprar o chinelinho, se ele não tiver também. Que a galera curte demais. Mano, não dá desconto no chinelinho. Eu buguei ali, tropa. Buguei mesmo. Vocês vão me zoar aí no comentário. Buguei, não. Dark faz isso, não. Eu rateei, mano. Mas agora eu vou conseguir sim, tropa. Caraca, doidão. Troquei tudo errado ali, mano. Troquei tudo errado mesmo. Mas na próxima eu vou trocar só pelos top. Mano, olha só. Tá muito boneco. Quer dizer, tá muito bonito esse personagem. Tá ficando insano. Eita, até parece que eu bebi hoje, tropa. Mano, vamos ver quantos por cento pegou aqui. Galera, comenta aí quantos por cento vocês pegaram nesse evento. Pra mim tá sorteando vocês. Mano, peguei setenta e nove por cento. Eu vou conseguir pegar aqui o peitoral tatuado, a katana e a skin do Era do Gelo, mano. É gigante de gelo. Eita, doidão. Agora, setenta e seis por cento eu vou pegar o pacote surfista, o emote e mais o stick da incubadora. Porque eu vou precisar jogar pra pegar uma pedra da evolução, mano. Eu fiz a minha burrada lá. Vamos vir aqui no cofre rapidão, tropa. Vocês bugaram, né, galera? Caraca, doidão. O que o Dark fez, mano? Trocou tudo errado os tokens. Mas aí eu já me liguei. E da próxima vez aí eu vou tá gastando da forma certinho, tropa. Ah não, mano. Vou ter que comprar. Vou ter que pegar essa... A skin da incubadora. Olha só as duas skins que a gente já pegou pra ele, mano. Eu não vou abrir ainda. Daqui a pouco eu já abro elas. Beleza. Eu já consigo pegar, pessoal. Eu acho que eu já consigo pegar aqui. Mas vamos vir rapidão, ó. Eu quero pegar a katana aqui, tropa. Cadê, ó? Cadê a katana, mano? Eita, como é que foi parar ali, mano? Vamos vir aqui. Coleção. Vou pegar a katana aí e vou equipar, que tá muito top. Todo mundo curte a katana aí. Mano, vem aqui. Katana é muito braba. Eita, doidão. Aí sim, mano. Já tá ficando insano. Vamos colocar aqui o emote. Esse aqui é brabo. E família, assim que esse vídeo pegar 15 mil likes, eu vou estar escolhendo um comentário aleatório pra eu fazer o próximo vídeo. dia, mano, comenta muito e principalmente compartilha pra todo mundo, tropa. Não fica fora dessa, mano. Vamos pegar aqui. Agora eu vou jogar de novo no evento aí, tropa. Cadê, ó? Evento das luzes. É destino das luzes, se eu não me engano. Não, luzes do destino. Eita, mano. Tô muito bugado hoje mesmo. Vou pegar essas caixinhas. Bora. Vamos ver quantos porcento eu vou pegar agora. Vem, vem, vem. Tem que vir um bom desconto. Bom desconto, mano. Vem, vem, vem. 80, vem 80, vem 80. Caraca, mano. Vem 70. Ah, tá de boas. Vou pegar aqui, ó. Bermudinha. Vou pegar as caixinhas também. E eu vou pegar esse emote. Será que eu pego esse emote? Vou pegar esse emote também aqui, ó. Onda no braço. Volta, volta. Ah, vai esses dois. Agora eu pego o emote, mano. Vamos pegar aqui o bonezinho. Vem, vem, vem. 79% família. Vamos mudar aqui, ó. Pra ver se vem alguma coisa bacana. Mudei. Aí sim, ó. Onda no braço. Pegar o pacote gnomo raivoso. E o stick da incubadora. Porque eu vou ter que jogar lá. Depois dessa burrada que eu fiz aí, tropa. Eita, não vou me esquecer. Mano, 80. Vem, vem, vem. Tem que pegar muitos contos. Tropa vem. 54, não 64. 74 é muito bom, mano. Vou pegar aqui tudo isso aqui, mano. Os tickets. Aí sim, família. Caraca, doidão. Essa conta tá ficando muito gemada mesmo. Eita. Vamos jogar aqui no sorte royale. Pera aí. Eu vou confirmar aqui tudo que eu já peguei, ó. Vamos dar uma olhadinha rapidão de novo. Pegamos essas caixinhas. Eu já vou abrir. A gente tem três pacotes. E agora eu vou vir aqui no sorte royale. Pra mim tentar pegar as skins. Vou tentar a sorte aqui, tropa. Vamos jogar duas nesse aqui, ó. Pra ver se tem o pacote. Não veio ainda. A última, a última. Mano, seria muita sorte ver o pacote. Não veio. Vem a skin do pet. Tá, beleza. Aí, uma caixa de camisa aí. Eu gosto demais. Mano, com apenas 10 tickets aí é muito difícil de eu pegar. Mas, a gente vai tentar daqui a pouco. Bora, mano. Incubadora. Vou jogar nessa incubadora aqui, ó. Ah, não. Nessa aqui não dá. Aquele ticket não vale. Então, vamos jogar nessa aqui mesmo. Bora, bora, bora. Mano, vou jogar rapidão. Rapidão, rapidão, rapidão. Mano, o que que veio? Eita, mano. Veio projeto doidão. Aí sim, eu não consigo trocar aquele projeto mais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mas, eu acho que eu não consigo trocar nada. Bora. Vamos ver aqui. Aí sim, já gastei diamantes família. Quase que eu me esqueço disso. Se liga só, galera. Tá valendo muito a pena, ó. Ganhei mais dois tickets. Ganhei um olho de gato aí, token. E mais essa skin insana da incubadora, ó. A skin feminina eu consegui pegar pra ele aí. Muito top. Tropa, tá valendo muito a pena gastar diamantes hoje. Muito a pena mesmo. Eita, doidão. Vamos trocar aqui, ó. Eu quero uma... Bora. Bora, bora, mano. Eu quero uma pedra da evolução. Beleza. Se eu não tivesse rateado antes, eu tinha conseguido pegar fácil, fácil. Já tá de boas aqui. Aqui também. Agora vamos voltar aqui no sorte royale. E eu vou dar uma olhadinha. Se a gente vai conseguir pegar alguma coisa insana pra ele, mano. Será que eu pego uma pedra da evolução? Vou jogar uma vez só pra ver se eu pego uma pedra, mano. Vem pedra, 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 mano. Pedra. Não veio, tropa. Mas eu já vou pegar a skin pra ele agora rapidão. Já tá de boas. E já dá pra pegar até um desses aqui, ó, mano. Caraca, doidão. Cadê o pacote? Se liga só, tropa. Já vou pegar o pacote pra ele. Muito brabo. Masculino aí. Dessa nova incubadora. Eu vou equipar daqui a pouco. Vou pegar também. Isso aqui eu acho que é uma skin de granada de gel, mano. Ah não, uma skin de granada. Muito top também. Bora pegar. Eu não tenho na minha conta ainda. Caraca, doidão. Achei muito braba. Eita. Insanidade total, mano. Cadê? Tá mostrando aqui o pet. Eu só peguei a skin do pet. O pet eu não peguei ainda. Vamos ver aqui na incubadora tudo que a gente já pegou também. As caixinhas. Caraca, mano. Muito top. Nem na minha conta eu peguei ainda. E aí, família. Será que esse vídeo pega 15 mil likes? Será que esse inscrito humilde vai gostar demais? Comenta aí, tropa. Olha só, mano. O emote do trono muito brabo na conta dele. Aí sim, doidão. Deixa eu ver se a gente já foi todos os eventos. Eu acho que sim. Vamos conferir aqui, ó. Eu tô meio... Tô rateando aí um pouco, pessoal. Não sei o que deu aí. Vocês viram que no começo eu dei aquela rateada marota. Vamos jogar aqui rapidão. Bem que podia vir essa skin muito fácil. Mano, aí eu já ganhei uma caixa de calças. Beleza. Eu não vou jogar mais aqui, não. Isso aqui vai ficar tirando meus diamantes aí direto, tropa. Então, vamos vir aqui na loja. Eu vou comprar esses pacotes aqui que tá muito barato. Eita, mano. Esse pacote aí... Caraca, mano. 299 diamantes. Muito brabo. A gente não pode ficar sem. Vamos pegar aqui... Opa. Volta aí, mano. Vamos pegar esse pacote aqui. Rua da Praia também. Bora, doidão. Mano, muito brabo mesmo. Eita, mano. Eu mudei ele pra outro desconto. Lá tava até mais barato, eu acho. As pranchas, família. Eu não peguei nenhuma prancha ainda. Eu acho que eu vou pegar essa aqui que é muito braba. Não dá desconto. Caraca, doidão. Se liga só. Aí sim, mano. Já vou equipar a prancha pra ele. Muito insano. Eita, mano. Vamos vir aqui, ó. E eu vou comprar umas caixinhas agora. Primeiro eu vou abrir essas caixas aí pra ver se eu pego alguma coisa, mano. Olha só o tanto de pacote que a gente já tem, pessoal. Só os brabo mesmo. E agora eu vou abrir essas caixas. Eu gostaria que viesse a calça Down, mano. Vem, vem, vem. Não vem ainda, mas eu vou comprar mais caixas. Vem, vem. Mano, peguei o pacote, mano. Pacote Elfa Azul. Que sorte, hein. Jaqueta Techwear, jaqueta Down. Bora, bora, mano. Tem que vir. Aff, não vem ainda. Eu quero a parede de gel, mano. A skin da 12 é muito brava também. Parede de gel a gente pegou também. Caraca, doidão. Tô muito sortudo hoje, mano. Muito sortudo mesmo. Eita, mano. Vamos comprar umas caixas agora, pessoal. Eu quero pegar a calça Down pra ele. Porque eu sei que muitos de vocês gostam. Então, bora pegar aqui, ó. Calça Down, calça Down. Tem que vir, mano. Calça Down, tem que wet. Bora, mano. Calça Down, calça Down. Prosperidade Branca aí, sim. É muito top. Vem calça Down, calça Down, mano. Não veio, vem massaia. Agora vem calça Down, Techwear, mano. Não veio, vem feminina. Calça Down, calça Down, mano. Eita, mano. Vem feminina. Aqui, família. Eu vou fazer mais uma pequena recarga de diamante. E já volto. Pronto. Fiz mais uma recarga de diamante. Agora eu vou coletar aqui, mano. Acho que eu vou pegar esse pacote aqui do comando. Mais um pacote pra coleção aí, pra fazer as combinações. Família, agora eu vou comprar o passo. Eu tinha me esquecido de comprar o passo de Elite, doidão. Aí sim, mano. Vou comprar o passo pra ele. Espero que ele fique muito feliz aí, galera. Eita, doidão. Tropa. Já quero falar pra vocês assim, ó. Assim que esse vídeo pegar 15 mil likes, eu já vou escolher um comentário. Então, comenta muito aí. Não fica fora dessa. Principalmente me ajuda a compartilhar. E amanhã vai estar saindo o evento aí da Loja do Desejo com o emote do bandeirão. Eu sei que muitos de vocês querem pegar o emote do bandeirão. Então, família. Só peço de coração que deixe o like e compartilhe muito. Só isso, tropa. E quem não for inscrito, já se inscreve no canal. Mano, vou comprar mais uma caixinha aqui, ó. Eu não sei se eu vou dar a sorte de pegar aí a calça down pra ele. Mas a gente vai ver agora o quanto essa conta já ficou gemada. Bora, mano. Tentar aí pela última vez pegar a calça down, tech wear. Vem, mano. Calça tech wear ou down. Bora, 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 mano. Aí sim tem que vir, vem, vem. Vem down, mano. Vem down, down, down. Mano, veio down, só que feminina. Como eu pedi aí calça down, eu só não especifiquei que eu não queria feminina. Mas é beleza, mano. Bora. Vamos ver se eu consigo trocar esses tokens aqui por alguma coisa. 14 não dá nada. Esses aqui tem um pouquinho também. 20, 20 praticamente. Dá pra pegar o loot aí, ó. Eita, mano. O emote aí do loot. Caixa de loot aí de fogo. Agora a gente vai abrir todos os pacotes pra essa conta ficar muito insana. Caraca, doidão. Deu 9 pacotes. 9 pacotes. Buganão, dark. Buganão, mano. Eita, mano. Dá incubadora aí. 9 incubadora. Dinomo raivoso. 9 incubadora também. Pacote surfista. Amor está no ar. Era do gelo. Eita, mano. Muito brabo. Esse aqui é muito brabo, mano. Já vou deixar pra ele aí, ó. O elfo. Olha só, mano. O bicho ficou... Ficou muito bugado, mano. Muito doido mesmo. Eita. Aí sim, tropa. Muito insano, mano. Olha só a combinação, mano. Pegamos até o pacote do rei caveiro, tropa. Mano, volta aqui. Volta aqui, mano. Eu quero ver no cofre. Beleza. Todo o espeitoral aí. Calça. A gente pegou também. Eita, mano. Vamos jogar só uma vez aqui no sorte de royale. Porque eu tenho bem um pouquinho de ticket de amante. Vamos uma vez só, tropa. Bora. Uma de 10. Vem, mano. Vem, skin. Não vem ainda. Pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bora bater recorde de like. Quem não for inscrito, já se inscreve. Batendo a meta de like, eu já escolhi um comentário pra mim estar fazendo o próximo vídeo. Na conta dele. G, mano. Até o próximo vídeo. Falou. Fui.